Juro pela minha rica saúde que vou arranjar um daqueles bonecos voodoo e vou furar os olhos ao merão. Que barulho é este? Eu não acredito que estejas a fazer poucas vergonhas na casa da mãe. O quê? Ô pipoquinha! Ah, o que é que se passa agora? Diz-me que há veneno para rato cá em casa, por amor de Deus. Ô senhor, se conhece. Tu não brincas com uma coisa dessas, ouviste? Não brinco, nana. Tu vai se ver onde é que vai esperar.